Mas antes de usar dela, tenho uma urgência, e a urgência é propor ao Congresso um voto de pesar para que o Congresso Nacional do Partido Socialista, que agora se inicia, aprova um sincero voto de profundo pesar pelo falecimento, entre a sua anterior e a atual reunião, dos camaradas Carlos Candal, Alberto Oliveira e Silva, Pinto Simões, Fernando Borges, Francisco Tinoco de Faria, e a Maria Emília Tito de Moraes, que, pelo seu prestígio, como cidadãos e socialistas, dignificaram o nosso partido e os seus ideais, sendo que os três últimos mencionados, inclusivamente, foram seus fundadores. O Congresso Nacional endereça às famílias enlutadas as suas mais sentidas condolências e a solidariedade na sua dor. Caros Secretários-Geral, José Sócrates, querido amigo, caros membros da Comissão de Honra do Congresso, membros da Mesa do Congresso, membros da Comissão Nacional, da Comissão Nacional de Jurisdição, da Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira e da Comissão de Verificação de Poderes, caros Presidentes da Câmara Municipal de Batozinhos, que já saudei, caros Presidentes da Federação do Distrito do Porto, que também já saudei, membros do Congresso Nacional eleitos e por inerência, ilustres convidados, teremos outras oportunidades de conviver convosco, senhores membros da Comunicação Social, as minhas mais calorosas e sinceras saudições ao ilustre Presidente da Câmara Municipal de Batozinhos e, repetindo-lhes uma vez, ao ilustre Presidente da Federação do PS do Porto, da Fissão do Porto. Dito isto, deixai, caros camaradas, que vos peça desculpa por uma vez mais não ter cumprido a promessa de que seria o último o meu mandato de Presidente que agora afindou. Custa muito não cumprir aquilo que prometo, mas mais ainda dizer não ao meu partido, desta vez, sobretudo, por poder parecer que lhe recusaria cooperação no momento difícil que atravessa. Aseguro-vos que honradamente tentei cumprir a minha reiterada promessa. Os 85 anos que já fiz eram um bom final para mim e para o nosso partido. Mas não fui ouvido, tive a honra de não ser ouvido. Os 85 anos, as chinelas e o canto de rumo, direito fundamental de todo o cidadão idoso, ainda desta vez vão ter que ficar adiados. Espero que não por muito tempo. Devia-vos esta desculpa e aqui a deixo. Espero que os meus neurónios continuem a facultar-me as necessárias lucidez e vitalidade. A dedicação ao partido, essa, acompanhar-me-á até o meu próprio fim. Na fase que precedeu o deflagrar da grave crise, da mais grave crise económica e financeira de sempre, os teus governos, ao mesmo tempo que conseguiram, em dois exercícios apenas, corrigir o déficit de 6,4% das contas do Estado, herdado do anterior governo, para uns normalíssimos 3%, logrou levar a efeito reformas de grande significado, nomeadamente nas áreas da educação, da saúde, das relações europeias, das novas tecnologias e das energias renováveis, áreas em que o nosso atraso se tinha consolidado. Uma nova linguagem científica e tecnológica, simbolizada pelo ensino da língua inglesa, a partir da instituição primária, e pela familiarização dos nossos estudantes, a partir das mais tensas realidades, com o uso do computador, são símbolos, a realidade é muito mais vasta, infunou as velas da navegação nos novos tempos, nos novos espaços do futuro. Os avanços da produção de energia hídrica, solar e, sobretudo, eólica, colocaram-nos inclusivamente entre os países mais arrojados e mais imbuídos de preocupações de modernidade. E a assinatura nos Jerónimos do Tratado de Lisboa representou a consagração do nosso país no exaltante projeto europeu. Mas sobreveio a crise financeira e económica mais grave de sempre. Instituições bancárias, entre as mais prestigiadas e mais sólidas, entraram em ruptura e sistemas bancários, e mesmo países julgados invulneráveis, correm agora o risco de entrar em ruptura. Casos como o do nosso próprio país, nos últimos dias passados, correm agora o risco de entrar em ruptura, e da grande Espanha, economias tão sólidas como a inglesa, a italiana, a francesa e a belga, para só citar alguns dos que resistem a cair no fosso em que caíram a Grécia e a Irlanda. O governo português reagiu corajosamente ao reflexo da crise sobre a Banca Nacional, a tempo de evitar a falência de dois bancos, que ao ocorrer teria provocado uma perigosa fuga do dinheiro de bancos nacionais para bancos estrangeiros, se não outra vez para os colchões, com o receável colapso de todo o nosso sistema bancário. É claro que esse rasgo custou dinheiro e agravou os déficits. Pois bem, convictos de que se tinha evitado o pior, foi a vez das oposições, foi ver as oposições, deixar de falar na crise e passar a culpar em exclusivo o nosso governo, quando não o próprio Primeiro-Ministro, pelas consequências dela que não foi possível evitar, mesmo quando agravadas, como no caso do vencimento do elevado preço de dois submarinos, comprados por um governo anterior, tendo assim o nosso país passado a dispor de dois submergíveis de discutível utilidade, sem um só inimigo. Não contentes com isso, os partidos do arco parlamentar, sobrepondo a pressa de derrubar o atual governo, à necessidade de criar condições para evitarmos o recurso à ajuda externa, trataram de inviabilizar o cumprimento das exigências de Bruxelas e, a partir daí, desencadearam a crise política. Tínhamos uma, passámos a ter duas, que aguçou o apetite de juros das instâncias financeiras, tornando a anterior dificuldade mais dificilmente controlada. Quem mais tinha a obrigação de ter tentado evitar a crise política, não fez um gesto para evitá-la. E os partidos da oposição parlamentar satisfizeram a ambição de derrubar o governo. Os dois da direita para tentarem conquistar o poder, os da esquerda nem sequer isso, assumiram o risco de trocar um governo de centro-direita por um governo de centro-esquerda, por um governo de centro-direita, com o bónus de ganharem mais uns votos, se é que ganham. Não percebi... Não percebi, mas o defeito deve ser meu. Nem uns, nem outros. Meia dúzia de votos não justificavam, em meu entender, uma troca que não devia ser, para eles, minimamente tentadora. E mesmo a expectativa, que pode confirmar-se ou não, de os partidos da direita parlamentar poderem aceder ao poder, espero que não, ir dando, não só o rabo da crise, mas para o nosso país, o pior dela, não era para eles, salvo melhor opinião, uma justificação bastante nem reveladora de particular inteligência. Disso se terão percebido, quando, após terem reforçado a crise, passaram a defender as competências de um governo de gestão, a defender que as competências de um governo de gestão permanecem tão intocadas como as de um governo em plenitude de funções. desde quando passou a ser essa a sua opinião, já que nunca o fora e a da Constituição não é. Para tentarem assim doçar dificuldades, que também são ou serão suas, porque são do país, empurrando o governo para fazer o que vinha tentando evitar, ou seja, concretizar um pedido da jura externa, com consequências, neste momento, muito difíceis de prever. O xalá esta jogada eleitoralista não venha a traduzir-se num reforço garantístico e sacrificial em futuras operações de ajuda que deixou de ser possível evitar. Desejo ardentemente que se encontrem-se de soluções e saídas, mas sem imolar um governo e um partido a benefício da salvaguarda dos partidos que, por pura ambição do poder, reforçaram o vazio dele. Uma última consideração a este respeito. O partido do centro-direita e o partido mais à direita do arco parlamentar são adeptos do modelo económico neoliberal. Se vierem a ganhar o poder, privilegiarão seguramente para a crise saídas neoliberais. Já, de resto, exprimiram por antecipação essa ameaça a propósito do conceito de justa causa de despedimento dos trabalhadores, da eventual desvalorização das políticas sociais e da eventualidade da privatização parcial da Caixa Geral de Depósitos. Bastaria, aliás, invocar a este respeito o significado da orientação imprimida pelo maior partido da oposição à sua proposta de revisão da Constituição, impregnada de uma orientação caracterizadamente neoliberal, onde a implícita defesa de um Estado mínimo, sem poderes de justa regulação da livre competição económica, que esteve na origem das sucessivas crises económicas cíclicas, incluindo a última, inseparáveis do próprio modelo. Cabe agora aos eleitores notificar o país da sua preferência ou por um Estado de direito impregnado de preocupações de justiça social e de poderes bastantes para as traduzir em medidas políticas ou então por um Estado exango de voto da religião do Sr. Adam Smith, coerentemente ao inviabilizarem o PEC IV, que gozava da tolerância dos nossos aliados europeus, agravaram a crise e agoçaram o apetite das empresas de notação e de rating a estimular a explosão das taxas de juros com que o nosso país passou a estar confrontado. Não se sabe, aliás, de onde ou de quem retiram o poder que assim exercem, mas não erra quem pensa que o silêncio e a inação dos poderes económicos dominantes a esse respeito provém do facto de serem estes mesmos os inspiradores e os beneficiários das notas com que uns avaliadores que ninguém mandatou e quase ninguém conhece se permitem avaliar comportamentos soberanos. Mas basta-lhes assim que os altos interesses hegemónicos que comandam o mundo retirem disso significativas com as suas vantagens. Podiam, é certo, ser mais inteligentes e ter já reconhecido que a ordem natural do modelo económico neoliberal que defendem e perfilham se vem traduzindo na mais natural das desordens que mais não significa sempre melhor e que as crises económicas e financeiras cíclicas e cada vez mais graves a explosão incontrolada da população do desemprego da pobreza e da violência e a implosão dos equilíbrios naturais são o preço que vimos pagando pelas suas delirantes insensibilidade e ambição até que caiam em si e reconheçam o seu erro ou acabem vencidos pela previsível reação das suas incontáveis vítimas. A explosão demográfica vem se traduzindo em mais um bilhão de seres humanos em cada década. Cabe? O próprio Banco Mundial computou já o número global de pobres em cerca de 4 bilhões e 300 mil mais de metade da população do mundo. O desemprego potenciado pela explosão da procura dos postos de trabalho resultante da explosão demográfica do aumento da esperança de vida e da crescente entrada da mulher no mercado do trabalho e pela implosão da oferta de empregos esta provocada pela concorrência de máquinas cada vez mais inteligentes e robôs cada vez mais adestrados que só gastam a menergia não exigem salário nem horário de trabalho nem têm sindicato continuará a acentuar-se até que fique claro que a utopia da sociedade do lazer que tanto me entusiasmou na minha juventude se está tornando na mais dolorosa das decepções. Enquanto isso o número de ricos concentra-se a violência a violência liderada pelo terrorismo o crime internacionalmente organizado e os tráficos ilícitos vem sendo outra das componentes do preço que estamos pagando pelo delírio de insistir no modelo económico que já subvejamente demonstrou a sua inviabilidade. Pior do que isso o modelo económico neoliberal ao globalizar-se quis estar sozinho na cúpula do novo mundo em instâncias de terminais de globalização. Quis poder competir sem regras para que livremente os fortes pudessem esmagar os fracos. É claro que os fortes não se fizeram rugados pela inésima vez já em congressos anteriores cito Lacordaire quando disse entre o forte e o fraco é a liberdade que oprime e a lei que liberta. O modelo económico neoliberal quis beneficiar dessa verdade e para isso só consentiu em duas extensões da sua globalização a tecnológica e a comunicacional. Isto talvez porque explora uma e outra ambas e ambas reforçam o seu incomensarável poder. A partir daí travou o processo de globalização nomeadamente impedindo as globalizações política social fiscal e militar assim designadamente para evitar que um órgão político supranacional pudesse emitir normas tão globais como os problemas que entretanto se globalizaram tão bem. Para que seja possível resolvê-los com êxito são eminentemente necessários um órgão político supranacional com competência para o efeito herdeiro do espírito que presidiu a criação da Sociedade das Nações da ONU e até mais recentemente do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio estes na fase anterior à globalização económica e designadamente promovendo uma mais justa partilha global da riqueza e do emprego e uma menos suicidária resposta aos equilíbrios ecológicos e à proliferação da criminalidade organizada para que o teria de dispor também naturalmente de competências fiscais e militares pois conserva-se a casa no mundo de hoje um futuro poder político global que não disponha de competência fiscal tão global como os problemas económicos que tiver de resolver ou um poder militar igualmente globalizado que mantenha a atual situação de um exército por cada um dos 200 Estados-nação com inimigos ou sem eles já agora uma União Europeia com 27 exércitos sem um só inimigo antevejo a objeção de que esta extensão da resposta aos problemas que se globalizaram não é fácil sei que não é mas o objeto mais difícil será termos de continuar a suportar sem reação as consequências da nossa passividade também não foi fácil há 200 anos criar o Estado-nação e foi criado e a União Europeia exemplo de uma mais que tendencial confederação do espaço continental europeu está aí criada sem bulha por um método que pode voltar a ser tentado agora a nível mundial se há 40 anos me tivessem perguntado se a União Europeia de hoje era possível eu teria dito que não e foi apesar de a data o espaço europeu vir de uma das mais cruentas guerras da sempre e não ter a pressionar a sua unificação os problemas que o mundo já globalizado por metade hoje tem reconheçamos que o processo de globalização não é parcelável nem em definitivo travável ou detenível retiro esta minha esperança também do facto de entretanto o mundo ter entrado na fase final do seu processo de globalização era grande desconhecido dificilmente percorrível hoje é a muitos títulos um acanhado e devassado recinto hoje é a muitos títulos um acanhado recinto contacto à velocidade da luz e pode deslocar-se a velocidade superior à do som imagens dele entram-nos todos os dias portas adentro milhões de turistas diariamente o percorrem milhões de cidadãos diariamente contactam onde era o isolamento é hoje o convívio e o contacto as mais distintas identidades nacionais se fundem o processo de globalização entrou na sua fase terminal sem recuo quem tentar travá-lo acabará trucidado por ele Sol Zetnitzin disse no seu célebre discurso de árvore quando formos milhões já nada poderão fazer contra nós pois bem já somos só falta que a lei da transformação da quantidade em qualidade faça o que lhe compete e o que lhe compete é obrigar o modelo económico neoliberal a levantar o pé do travão e aceitar que a globalização económica se adicione a globalização política e por extensão fiscal e militar gostava de morrer com o mundo globalizado por inteiro e com a família humana universalizada por comuns culturas sentimentos e afetos foi esse o sonho dos grandes líderes políticos e espirituais foi esse a lógica que presida o processo histórico está com o arredondamento da atual civilização e perante esta evidência a tentativa da salvaguarda de soluções divisionistas e parcelares está condenada ao fracasso queridos camaradas mais uma vez vamos ser chamados ao exercício democrático de disputar eleições não fomos nós que as provocamos foi a tentação do poder mas lhe ilude-se quem pense mas ilude-se quem pense que partimos para o próximo ato eleitoral antecipadamente vencidos temos consciência temos consciência de que as medidas de austeridade que o nosso governo teve de tomar traduzidas em sacrifícios para o nosso povo terão provocado descontentamento em largos sectores da população mas confiamos em que os eleitores possam e sabam reconhecer que nenhum governo já estou muito velho nunca vi nenhum que estivesse nessas condições nenhum governo toma medidas impopulares se puder evitá-las e que a crise financeira e pura extensão económica que se abateu sobre o mundo dividiu os dois governos socialistas liderados pelo nosso camarada José Sócrates num antes e num depois antes foi o tempo de corajosamente regular o déficit das contas públicas heredade do anterior governo e de simultaneamente lançar a rojada reformas económicas sociais educativas científicas e tecnológicas sem paralelo em anteriores governos ter o nosso partido ganhe um segundo mandato sucessivo confirma que o nosso povo gostou do primeiro mas sobreveio a crise e ao que gerir corajosamente as suas consequências países mais ricos do que nós vacilaram e tiveram de sussurrar e muitos outros de entre os mais desenvolvidos e poderosos incluindo alguns da cúpula económica europeia e até mundial vacilaram ou vacilam ainda bancos de prestígio mundial faliram dois bancos portugueses teriam falido com os arrastamentos negativos que se imaginam se o nosso governo não tem evitado essas e eventualmente outras falências em cadeia para responder às consequências da crise foi necessário deixar deslizar de novo o déficit público que o governo tinha controlado e a dívida externa do país estamos agora confrontados com as consequências financeiras dessa emergência agravadas pelo facto dos partidos da oposição para o efeito conjugados terem inviabilizado o último PEC aprovado de facto e até elogiado pelos nossos parceiros europeus desencadeando a crise política que arrastou a admissão do primeiro-ministro e a dissolução da Assembleia da República antes disso os partidos da oposição parlamentar tinham ameaçado inviabilizar o orçamento do Estado para 2011 o que teria antecipado a crise política agora consumada a extensão à última hora do maior partido da oposição evitou a antecipação do colapso político tenho que louvar agora a sua declaração bem como a do CDS e no sentido de se corresponsabilizar mas com reserva o que não é aceitável nem justificável pelo pedido de ajuda que o governo admitiu ter passado a ser recusável teria sido mais fácil e menos doloroso não terem votado contra o PEC 4 nem provocado a dissolução da Assembleia da República que é isso somando à crise financeira a resultante crise política mas fica a decepção de em momento algum das consequências da crise económica e financeira os partidos da oposição terem contribuído com um voto uma ideia não terem contribuído com um voto uma ideia uma proposta um gesto que ajudasse o governo e o país a enfrentar a crise foram mesmo ao ponto de nas suas declarações terem deixado de falar nela como se tivesse deixado de existir para poderem responsabilizar o governo e só ele pelas suas dolorosas consequências será que os eleitores embarcaram ou vão embarcar nesse ludíbrio isto posto espero que o povo português tradicionalmente tão sensato não aceite responsabilizar pelas consequências da crise o único partido que denudadamente através do seu governo até agora as combateu e mesmo em gestão vai continuar a combatê-las na crise os partidos da oposição parlamentar viram até agora apenas o pretexto e a oportunidade para derrubar o governo confiem que o soberano chamado a nova escolha não veja em semelhante atitude razão de mérito com direito a prémio não duvide de que nós socialistas liderados pelo nosso secretário-geral vamos uma vez mais bater-nos pelas escolhas mais dignas e mais justas basta para isso que partamos unidos e empenhados em lutar sem desfalecimento pelos valores e pelas soluções em que acreditamos viva o Partido Socialista Viva Portugal obrigado obrigado Obrigada.